O que que pode ter motivado o Dr. Brenner a começar o laboratório de Hawkins, a ir atrás do Upside Down, a ter desenvolvido a Eleven mesmo? Todo aquele programa dele de crianças e tudo mais. A primeira grande anomalia de Hawkins, talvez. Sim, esse novo teaser de Stranger Things explica muito e caso você não tenha captado, cola nesse vídeo pra você entender. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo Bom com você que tá assistindo, então tô muito bem. Espero que você também esteja. Eu sou John Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de análise, isso mesmo. Só que no caso agora não é de The Walking Dead, como eu tenho o costume de falar, e sim direto quando saem materiais eu falo sobre esta série que é justamente Stranger Things. Sim, saiu mais um teaser mostrando os focos aí da temporada e eu quero falar, a casa que aparece nesse teaser, eu descobri a localização dela, pra você que não sabe, eu tô em Atlanta. E eu quero saber se você quer que eu vou atrás da casa do Skrill, coloca aí nos comentários pra eu saber, né? Sem enrolar então, vamos pra análise, clica nesse like, me ajuda muito na divulgação e se inscreve aqui no canal pra você não perder nada. Sim, mais um teaser que sai de Stranger Things, e quando eu falo mais um teaser é porque esse é o terceiro dos quatro que foram prometidos. Recapitulando pra você que tá perdido, o primeiríssimo foi o do Hopper mostrando a carta dele pra Eleven lá da Rússia, onde ele tá. O segundo foi dos experimentos do Dr. Brenner mostrando as crianças e tudo mais, a formação da Eleven. Sim, esse teaser mostra como você tá vendo aí a mansão do Skrill. Eu não vou falar a casa como tá escrito, mas porque pra mim é uma mansão muito grande. E justamente temos a revelação dessa família, que tinha sido tão teorizada no passado, e que caso você está perdido, tem uma referência muito pro desenvolvimento da história no presente. Principalmente pelo cara mais importante dessa história, que é o Victor Krill, o pai aí da família. No caso, esse teaser começa com aquela pegada alegre, musiquinha feliz, a família de propaganda de margarina ali, chegando na sua nova casa muito grande. O teaser segue mostrando eles adaptando com a casa, eles vivendo ali tranquilamente. Mas logo começam os efeitos que a gente conhece de Stranger Things, como por exemplo, as luzes piscarem, né? Luzes piscarem, nós sabemos o que que significa, é quando o Demogorgon tá chegando. Então, filho, primeiríssima evidência, né? Guarda isso aí, e de cara já vamos pra próximo. Nessa cena aí, você vê a menininha ali brincando de bonecas, quando de repente ela encontra o que restou de um coelho, um coelho morto mesmo. Justamente, muito a cara do que um Demogorgon pode ter feito com o bichinho. Pegou ali, tem Demogorgon nessa casa. Ou melhor, tem um portal pro Upside Down, ou Mundo Invertido, nessa casa. Que é o que a gente vê nesse teaser. Como justamente pro que seria um jantar alegre em família, todos ali bem felizes. Mas de repente já começa outra referência. Uma interferência de rádio, somada com as luzes piscando, que vai ligando justamente com o Demogorgon, um devorador de mentes. E aí que o trailer vai crescendo em sua música, vai chegando em toda a sua atenção, até que nos deparamos com esta imagem. Você pode ver justamente Victor Crill, que é o pai da família mesmo, com seus dois filhos ali ao lado dele, mortos. Sim, mostrando que todos morreram e só sobrou ele. Que é justamente a questão da história e toda a abordagem desse personagem no presente, que ainda existe. E vai ser mostrado mais velho, interpretado pelo ator Robert Engler. Eu já tinha falado aqui, ele faz o Fred Kruger, né, do passado, tão famoso. Pois é, ele mesmo. Na atualidade, em toda essa questão aí, ele acabou sendo acusado de assassinato. Teve até um jornal que saiu, algumas cenas de micro teasers que disponibilizaram, mostrando que ele teria sido acusado de assassinato. E toda a descrição do personagem que foi disponibilizada pra gente público, há um tempo atrás, diz muito sobre ele ser totalmente perturbado mentalmente. Atualmente, né, no caso, no presente na série, que vai ser contada toda a história, esse personagem vai estar mais velho com o paciente de um hospital psiquiatra. Pelo assassinato horrível que ele teria cometido. E a gente não sabe bem se foi ele que cometeu, por isso que eu pus aspas. Na descrição desse personagem mesmo, é dito que ele é um homem perturbado e intimidador que está preso no hospital psiquiatra. E justamente tem um ponto bem perturbador também, que diz que ele arrancou seus próprios olhos. Pois é, e além disso, o máximo que conseguimos saber é que tudo aconteceu, ou seja, esse início desse teaser que eu comecei a analisar, acontece nos anos 50. E é aí que tá, seguindo o próprio teaser, a gente tem a mudança temporal. Tipo, já explicou um pouquinho do passado pra gente. Agora vamos dar um teaser do que que tá acontecendo no presente. Justamente, vemos a casa bem empoeirada, totalmente abandonada mesmo. E alguém ali quebrando o vidro e abrindo a porta, que seria justamente o Steve. Exatamente, ele acompanhado dos outros jovens que a gente conhece. Lucas, Max... E pelo que parece, eles estão ali pra procurar pistas, procurar novas informações. Inclusive, um deles ali, parece muito ser a voz do Lucas, fala... Poderiam me dizer que tipo de pistas estamos procurando? Ou seja, alguma coisa motivou eles estarem indo ali, alguma coisa antes na história. Sei lá, se eles vão encontrar com o Victor Creel preso lá, contando as coisas. Ou se eles vão descobrir alguma coisa por jornal, sei lá, e vão tentar esclarecer essa história que tá um pouco mal contada. Justamente porque tem possibilidades sobre quem teria matado a família ali, caso você não tenha notado. Primeira possibilidade. O próprio Victor Creel teria matado toda a família, ele mesmo, só que sendo possuído pelo Devorador de Mentes. Exatamente como acontece com o Billy na terceira temporada. Isso é uma possibilidade grande, porque se você vê na imagem, além de ser só ele que tá vivo, tipo Demogorgon, se tiver aparecido lá, deixou ele vivo, sei lá porquê, também tem o ponto de que se fosse Demogorgon, creio que os corpos ali estariam mais dilacerados, creio que teria mais sangue, alguma coisa espalhada, mas as crianças parecem estar mortas ali, sem nenhum ferimento, nem nada. Então pode ter sido só uma faca, um tiro, alguma coisa assim. Ou sei lá, até mesmo enforcou, derrubou da escada. Só que também, claro, tem o outro lado, do Demogorgon ter matado eles, e o Victor Creel fugiu, conseguiu matar o Demogorgon, sei lá, mandar ele de volta pro Upside Down, e por isso ele ficou vivo, mas aí ele ficou com a culpa. E as evidências sobre o Demogorgon seria a luz piscando, que justamente é quando ele tá aparecendo, e o coelhinho morto lá fora, que aquilo ali é a comprovação de que tem Demogorgon ali. Então justamente essa dúvida que eu tô apresentando aqui é provavelmente uma das que eles vão ir lá tirar. Pode ver, né, nessa cena, eles ali reunidos na sala, vendo justamente o lustre ali acender, a luz piscar, que significa a presença de Demogorgon ali. E seguindo isso, vamos pra esta cena, que indica pra gente sobre esse relógio mais uma vez. Ele tinha aparecido no teaser lá, o outro que eu tinha analisado aqui, e justamente no reflexo do relógio, parece que os jovens estão ignorando ele. E a voz de fundo nesse momento é de alguém dizendo o mundo está cheio de coisas óbvias, que ninguém jamais observa. Logo na cena seguinte é revelado o seu Dustin que tá falando isso. Sim, voltando, né, na cena do relógio, isso meio que indica que no relógio que tá o segredo pro Upside Down, que tá o portal, que inclusive é o que revela no final do teaser, mas aparentemente eles ignoram o relógio e vão passar por ele batido. E aí que encaminhamos pra cena de encerramento, que diz muito sobre esse relógio que eu falei. Vemos justamente ele no presente, praticamente a mesma cena que a gente tinha visto no outro teaser mesmo, tá, de dia ali fora porque tá entrando luz. Mas aí, de repente, é mostrado esse relógio em outra perspectiva. Esse relógio no Upside Down, o mundo invertido. Inclusive, nesse momento, o relógio parece que tá marcando 3 horas e toca o barulho, né, todo aquele sino. O vidro ali começa a rachar, como se fosse abrir alguma coisa, alguma coisa fosse sair dali de dentro. E é justamente, parece muito ser o portal, tipo, ali que é a entrada, ali que saem os bichos, sai o Demogorgon. Pois é, o teaser se encerra por aí de uma forma muito tensa e sinistra. Tudo isso serviu pra gente entender mais uma luta contra esses bichos sinistríssimos, mais uma luta pra fechar mais um portal pro mundo invertido. Porque por mais que eles façam esforço em todas as temporadas pra fechar portal, fechar portal, elevem lá, eles descobrem novas. E assim, o grande ponto desse teaser inteiro é justamente a origem das anomalias em Hawkins. Com esse material, fica muito claro que é muito antigo aparecer Demogorgon e Upside Down e tudo mais lá. Então isso pode servir como uma explicação, tá, e talvez uma ligação com o teaser 2, do porquê o Dr. Brenner foi pesquisar, aprofundou lá no laboratório de Hawkins, começou a criar as crianças ali pra testes, cobaias, e muito provavelmente a explicação da origem da Eleven. Esse é o grande acontecimento do passado que abriu os olhos deles pra todo esse problema. Coloca nos comentários o que você acha sobre isso. Existem diversas possibilidades nesse sentido, né? Enfim, clica muito nesse like aí pra me ajudar muito na divulgação desse vídeo. E fica ligado aqui no canal, se inscreve, compartilha com os amigos, porque muito provavelmente eu vou nos locais de gravação de Stranger Things, onde gravaram essa quarta temporada recentemente, e eu vou mostrar muitos detalhes aqui no canal. No mais então, é isso aí. Um abraço, fui!